Opa, escreveu um Guaranazena, por favor? Eu quero água. A gente tá escolhendo aqui um bagulho aqui, rapidinho. Ah, escolheu, escolheu. Gostou, hein, Maradão? Ô, viado. Sabe por que tu é foda? Porque tu é igualzinho eu. Calvo pra cacete. E nós é bravo pra caralho, mano. O Casco gosta de passar vergonha. Ele tá só de foda, meu amigo. Ele é careca e botou cabelo agora e ele começa a fazer graça.